E aí galera, como é que tá? Tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Vire Bicho, o nosso canal que vai fazer você mudar de ideia e ver a biologia com muito mais simplicidade, com muito mais facilidade. Ok? Vamos para um resumo de mais uma aula. Hoje o nosso tema é fisiologia e em específico o sistema digestório. Sistema digestório é para digerir o alimento. Função, quebrar o alimento para deixá-lo num tamanho ideal para que ele possa entrar na célula. É isso que o sistema digestório faz. Agora ele faz isso de uma forma conjunta, tanto da parte mecânica quanto da parte química. Enquanto ocorre a parte mecânica, também ocorre a parte química, mas a gente vai explicar de forma separada. Como seria o processo de digestão mecânica? Mastigação, deglutição, que é o ato de engolir, tampando a traqueia para que o alimento desça pelo esôfago, e a peristaltismo. O que seria o peristaltismo? São os movimentos que o seu sistema digestório vai fazendo, sempre empurrando o alimento adiante. Ok? E a digestão química? A digestão química, ela já é um pouquinho mais complexa, mas não é difícil não. Se liga, vem nos detalhes comigo que a gente vai se pegar bem aqui. Olha só, digestão química ocorre na boca, estômago e duodeno. Você tem que se ligar nisso. Duodeno é o início do intestino delgado, tá? Antigamente chamava intestino fino, tá? Mas eu tenho essas três partes onde ocorre a digestão química. Vamos começar pela parte da boca. O que eu tenho que saber na digestão? pH, ou seja, se é ácido básico ou neutro na região onde ocorre a digestão química. Eu tenho que saber o que é digerido ali principalmente, e se tem alguma outra função. Então vamos nessa. Na boca o pH é neutro, então ele é mais ou menos 7, ele é em torno de 7, certo? Tá lá 7,2, 6,8, a gente sabe que tá bem próximo de 7, então pH neutro, ok? Na boca ocorre a digestão principalmente do açúcar, do carboidrato, do amido. Inicia tudo ali na região bucal, com a saliva. Aí dentro da saliva possui enzimas, no caso são as amilases salivares. Uma amilase saliva muito conhecida é a pitialina. Ela age quebrando o carboidrato. Iniciou aí. Você mastigou, envolveu e engoliu. Ao engolir, ele desce pelo esôfago e vai parar no estômago. No estômago o pH muda. Se o pH muda, a enzima que digeria carboidrato para de funcionar. E aí passa a funcionar quem? As enzimas do estômago. pH do estômago, 2,5. O pH ácido. O que ocorre no estômago? A liberação do pepsinogênio, que junto com o ácido clorídrico, vai sofrer uma ativação e vai se transformar nessa enzima aqui chamada pepsina. É uma proteínase, mas é conhecida como pepsina. O que ocorre aqui no estômago? O início da digestão das proteínas. Olha que eu coloquei o início da digestão das proteínas. Também no estômago, nota-se um pouco de absorção de água. Mas a principal função é a digestão, iniciar a digestão das proteínas, ok? No estômago também, quando a gente machuca muito ele, quando a gente consome muito alimento gasificado, muita gordura, eu posso proporcionar ao meu estômago algumas doenças que seriam gastrite, úlcera e até mesmo câncer. Vamos ficar atento com isso, ok? Temos aqui, saindo do estômago, ele vai entrar no intestino. O intestino delgado. O início do intestino delgado é o duodeno. O que ocorre lá? Primeiro, pH mais ou menos 8,5. Já é um pH básico, ou conhecido também como alcalino, ok? No duodeno, eu tenho anexado ao duodeno glândulas anexas, que são fígado e pâncreas, tá? Na região fígado e pâncreas. O fígado tem a função básica no sistema digestório de produzir a bile, que será armazenada na vesícula biliar e vai ser lançada no início do intestino delgado. Então, o alimento que vem do estômago, que entra aqui no intestino delgado, recebe um banho de bile. Essa bile vai fazer o quê? Presta atenção. Ela vai emulsificar a gordura. A bile não digere, ou seja, o fígado que produz a bile, ou seja, o fígado não atua na digestão. Ele atua na emulsificação. Vai espalhar, vai abrir a gordura. Pra quê? Pra que quando ela chegue no intestino, ou no suco pancreático, já lá no intestino delgado, quando ela chegar no suco pancreático, aí ela vai receber a enzima que digere lipídio. Mas atenção, a bile emulsifica a gordura, ok? Recebeu o banho de bile, o alimento continua, vai receber suco entérico. Suco entérico, ele é rico em enzimas que digerem carboidratos, que digerem aminoácidos, que digerem até os ácidos nucleicos, são as nucleases. Tudo é liberado no suco entérico. Mas quando passa pelo pâncreas, que é uma glândula mista, aquela famosa glândula que produz a insulina, que a gente associa a diabetes, no sistema digestório, o pâncreas vai liberar o suco pancreático. E o suco pancreático faz o quê? Tem lipase, que digere todos os lipídios. Tem amilase pancreática, que vai digerir o restante do amido, que a boca não conseguiu digerir. E tem a tripicina, que vai digerir os aminoácidos, os restantes das proteínas, que o estômago também não conseguiu fazer esse processo digestivo, ok? No final, você vai ter o quê? Ao longo do intestino delgado, você vai ter muita absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes, então, ocorre no intestino delgado. Presta atenção nos detalhes que eu fui colocando aqui. E para, copia a lousa, amplia, beleza? E vamos repetindo a aula. Você vai e volta, vai e volta, mil vezes se precisar, ok? Saiu do intestino delgado, o alimento vai para o intestino grosso. E no intestino grosso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a absorção de água. A maior absorção de água que vai ocorrer nos nossos vasos sanguíneos vai ocorrer pelas paredes do intestino grosso, ok? Absorveu água, o restante do alimento vai seguir adiante até se depositar no reto para ser liberado pelo ânus, certo? Aqui eu tenho a anatomia em um esqueminha do sistema digestório. Boca, lembra? O que ocorre na boca? O pH neutro, digestão de amido, amilase salivar, pitialina. Desce pelo esôfago, vem parar no estômago. O estômago vai ter o quê? Pepsinogênio mais ácido clorídrico. O ácido clorídrico, além de esterilizar o alimento, ele também estimula a produção do pepsinogênio em pepsina. Para digerir o quê? Proteína. Inicia o processo de digestão de proteínas. É aqui no estômago. O pH mudou, as enzimas de atuação mudam também, ok? Saiu do estômago, entra nesse azulzinho aqui, intestino delgado. Aqui no início do intestino delgado, o fígado joga a bile, joga, na verdade, produz a bile que vai armazenar na vesícula biliar que vai ser liberada no intestino delgado para emulsificar a gordura. O suco entérico produzido pelo próprio duodeno também vai ajudar nas digestões das demais substâncias, lipídios, carboidratos e proteínas e aminoácidos, né? Mas aí o suco pancreático é que vai ser jogado em cima e vai arrebentar. Vai acabar de digerir o carboidrato que não digeriu na boca, vai digerir a proteína que não digeriu no estômago, junto até com a tripicina e vai digerir principalmente lipídios. O pâncreas está muito ligado à digestão de lipídios, ok? Segue pelo intestino delgado, entra no intestino grosso. No intestino delgado, absorção de nutrientes, intestino grosso, absorção de água, reto e ânus, ok? Lembra só um detalhezinho. Existem alguns hormônios que estão ligados ao processo digestivo. De repente aparece isso na sua prova. Você tem a gastrina, que está ali para a produção, estimular o estômago a produzir o que? O suco gástrico. Secretina, para ajudar a formar bile. Pancreosimina, libera enzimas e bile. Enquanto essa daqui é para formar, a outra é para liberar. E a enterogastrona inibe a ação do estômago. Quando alimenta ação do estômago, a enterogastrona vai lá e fala, ô, chega de produzir suco gástrico. Ok? Espero que você tenha gostado. Espero que tenha dado para pegar um pouco. Volta, pausa, anota, que você vai se dar bem. Ok, galera? Vire bicho na cabeça. É a nossa tática. Vou passar. Hashtag vou passar. Hashtag biologia é fácil. Vire bicho. Nosso bicho é com X. Valeu, galera. Até mais. Tchau.